E por falar em direção perigosa, a auxiliar de cozinha foi flagrado no centro de Cuiabá, pilotando uma motocicleta sem o condutor possuir carteira de habilitação. Talentoso Antônio Carlos Silva, detalhes! Policiais militares da 21ª Companhia do Centro, em Cuiabá, foram acionados via CIOSP para dar buscas na região central e os policiais prenderam este homem. Este cidadão estava conduzindo um veículo, cometendo um crime de direção perigosa. Diante dos fatos, a guarnição se fez presente no local e quando a guarnição chegou, mesmo cometeu o crime contra a administração pública, incorrendo um crime de desobediência, resistência e desacato. Visto que ele não possui a CRLV, o documento da moto, nem CNH, além de que está conduzindo o veículo sob efeito de substância psicomotora. Diante dos fatos, a guarnição pegou, fez a condução do mesmo, para que seja tomada as providências cabíveis diante dos fatos. O veículo que ele conduzia era qual? Era uma moto vermelha, um YBR Facto. É uma história bem complicada a respeito desse veículo, porque o dono dela já vendeu ela ao longo tempo, foi checar a GVCOSP, o dono dela já vendeu ela ao longo tempo e provavelmente, isso é uma possibilidade que nós estamos colocando aqui, provavelmente, quem comprou ela, comprou ela pela OLX e diante desses fatos aí, a moto foi removida para a parte da CEMOBI por não conseguir constatar o atual dono dela. Ou seja, quem comprou não fez a transferência da titularidade? Positivo, justamente, é esse fato aí. E diante do furto ou do roubo também não houve registro do boletim de ocorrência? Diante desses fatos aí, não podemos afirmar que ele furtou, porque não houve nenhuma ocorrência vinculada de furto a essa moto aí. Como que eu estou coletrizada e drogada? Eu não estou, estou normal. Se eu não tivesse drogada e bêbada, eu não estaria falando com vocês normalmente, criança. Entendeu? Eu não estaria chorando com a cidade. Entendeu? Acabando normalmente, estou normalmente. Entendeu? Só sabendo que não é claro. Eu estou bêbada. Qual que é a sua profissão? Sou auxiliar de cozinha com serviço gerais, qualquer coisa. Entendeu? Eu estou tentando mudar minha vida, mas eu não aguento mais não, cara. Eu estou mudando o lugar que lá, onde eu morro, entendeu? Porque eu não aguento mais por isso, eu oprimi minha vida, entendeu? Na minha casa, cara. Eles aboram a minha casa, quebraram a minha casa direto, diz tudinho. Aonde você mora? Eu moro na Vila Espandeirante, entendeu? Meu aluguel está atrasado, eu estou revoltada, entendeu? Eu não tenho nada contra ninguém, não são todos que são assim, entendeu? Mas estão os nonhados, engraçados, que não podem me ver. Eu já aprontei no passado, mas estou cansada, meu irmão. Com apoio ao técnico de Francisco Quirino, imagens de Benedito Costa, Antônio Carlos Silva, para o Cadê Anilis. Vou mexer direto lá onde eu estava, não apanho direto, não estou cansada, calma. Não, não estou cansada, calma.